Fala galera, beleza, 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 ó, hoje é um sábado, dia 6 de julho de 2019, agora são 22 horas e 11 minutos. Galera, eu sei que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, mas é porque, o que que aconteceu? O meu tablet tava lá em cima da cama, aqui ó, e caiu no chão, o que aconteceu? Caiu no chão e quebrou a tela, eu vou ter que mandar trocar a tela, já tô até vendo o preço, e por isso que eu dei uma sonhinha no vídeo, eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo aqui pra galera, pra dar uma satisfação do que aconteceu. Galera, eu viajei pros Estados Unidos, a viagem foi muito top, muito top, muito top, comprei um monte de coisa, comprei camiseta, comprei bermuda, comprei calça, comprei blusa de frio, comprei 40 camisetas, galera, um povo educado, sabe, é um país que, os Estados Unidos, é um país que eu quero voltar de novo, se eu tiver oportunidade. Mas eu acho que demora uns 3 anos pra ir de novo, porque tem que juntar dinheiro, né galera? Lá é muito barato, tudo muito barato, porém, essa alta do dólar ferrou comigo, porque eu não, eu trouxe muita coisa assim, eu trouxe uma GoPro que eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, eu não tô com ela aqui, trouxe uma GoPro, e de eletrônico eu acho que eu só trouxe a GoPro mesmo, trouxe também um neutralizador de urina, que você faz a urina que você faz a urina dentro de um saquinho, e ela tem um pozinho que não deixa a urina ficar muito forte, eu não usei ainda. Vou guardar pra usar quando realmente necessário, entendeu? Eu tô de coberta aqui, ó, porque tá um frio aqui pra esse cabo, agora acho que tá fazendo uns... 20, 19, 17 graus, acho que tá uns 14 graus lá fora, tá um frio de rachar, trouxe também dos Estados Unidos um relógio, um relógio lindo da Samsung, o relógio só falta falar, galera. Du, você teve medo da viagem? Sim, tive medo da viagem, não na ida, na verdade, na volta, na volta, o meu tio e eu ficamos perto, não ficamos um do lado do outro, mas ficamos perto, assim, e meu tio olhou pra mim na volta e falou assim, forçado, e saía lágrima no meu olho, chorando, galera. Sabe por quê? O avião decolando e eu queria ficar, eu não queria ir embora, por isso que eu tava chorando. Porque é um país de primeiro mundo, foi tudo maravilhoso, foi, sabe, é um país pra frente, sabe? O Brasil tem muito o que evoluir ainda nesse quesito, inclusive o tratamento com as pessoas, é um país maravilhoso, maravilhoso. É tudo muito barato, camiseta barata, tudo muito barato, sabe? Eu tapei aqui a câmera, desculpa, mas assim, trouxe o presente pra amigo meu, sabe? Cara, é muito legal, foi muito top, muito top, muito top. Eu não falo nada em inglês, né? Então, quer dizer, eu tive que falar pra moça, pra uma moça lá que era americana, que eu queria ir no banheiro, falava pra ela, falei pra ela que eu não falava português, e ela me ajudou pelo menos até a porta do banheiro, entendeu? Pelo menos até a porta do banheiro, e eu me virei super bem, assim. Mas é um povo educadíssimo, educadíssimo, educadíssimo. Cara, é muito bom. Quem tiver a oportunidade, vai, eu não vou fazer vídeo muito grande não, porque até o momento eu vou fazer vídeo pelo celular. Eu não fiz vídeo antes, porque tem um mês e pouco que eu não faço vídeo, tem um mês e pouco que eu cheguei. Eu não fiz vídeo antes exatamente por quê? Porque eu não queria fazer vídeo pelo celular, mas pro canal não parar, eu vou fazer vídeo pelo celular. Mas pensa num cara que se divertiu na viagem, cara. E é uma coisa que se eu puder, eu quero fazer um repeteco, entendeu? Mas agora o foco é outro, é comprar o meu triciclo. Hoje é menos sorano, pode demorar o tempo que for, eu vou comprar esse triciclo. Na verdade é assim, deu problema no meu triciclo de novo, e eu mandei arrumar, ficou um valor X pra arrumar. A sorte que o seu cara foi vendido e já paguei o cara. Só falta ele vir receber. Ele vem receber segunda-feira. Então não mais isso aí, galera, mas foi muito proveitosa a viagem. Eu só não comprei cueca, porque no resto eu comprei tudo lá. Eu também brinquei comigo mesmo. Qualquer dia desse aí nós vamos no shopping comprar cueca, porque foi a única coisa que eu não comprei. No resto eu comprei tudo. Calça, camiseta, tênis, comprei um monte de coisa. Cara, muito top, muito top a viagem. Comi bem pra caramba. O cachorro quente de lá não é igual daqui que tem um monte de coisa. O cachorro quente de lá é salficha. Salficha em molho, que é chupa e maionese, só. Não tem essas flescuras aí, a área que tem aqui. Gente, até a coca lá é diferente, sabe? Desculpa, galera. A coca-cola, o gosto dela é mais adocicado, entendeu? Nossa, mas eu gostei e comi pra caramba. Falou, galera. Não mais é isso aí. Só pra falar pra vocês que eu não sumi do canal. Eu dei uma sumida porque meu tablet tá quebrado. Vou ter que mandar arrumar meu tablet pra poder gravar vídeo pra vocês. E no vídeo, acho que de amanhã ou de depois... Essa semana tem feriado, então provavelmente eu vou gravar vídeo segunda e terça. Tá bom? E no mais é isso aí, galera. Eu vou mostrar pra vocês a GoPro em outro vídeo. Tá bom? No mais é isso aí. Fiquem com Deus porque eu fui. Beleza? Beleza? Ah, e se você não for inscrito aqui no canal, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Estamos chegando a 47 inscritos no canal, galera. 47. Vamos atingir 50 até o final do ano, hein? Com certeza vocês conseguem. Então, deixa esse like. Ative o sininho lá. Clica no joinha. Beleza? E no mais é isso aí, galera. Beleza? 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 Fiquem com Deus porque eu fui. Bem-vindo aos novos inscritos aí, beleza? Fiquem com Deus porque eu fui.